Eu não quero nunca, né? Você tinha certo na loja, na vidranha, na minha base de contas geladas, fazendo homenagem Essa boca na água é de pico, no doze, enchendo o copo de uma borda, ó de merced Pra mim, roca, puta, uma cara do Jack de Copa, uma taba do que Nunca vi você plantando na boca, uma vela de coque, conta com sorte Você te trouxe, acha que tu é pena, até ela não fode, vou de penalti A sua tabaco, fazendo os caras da fuga na boca, na gangue é rara Cê não adora, nós sofreu uma cansa e sofreu uma praia Ih, nem tem minha parte Ih, nem tem minha parte Ah, tem, 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 tem Não quero, ela quer, ela bela, com jopa com cara de mal Chupa esse buco da fal, quer aceitar no caravão Nesse baile tudo pagou, cinco show na vez de jato Duas bitch contando o dinheiro, no volante o mano flaco Milionário, isso é fato, safada fica do lado Hoje eu faço tudo que eu quiser, só que não me deixa rastro Eu me sinto como um astro, mano fala que era o castro Sempre tamo tolando o dinheiro, é que eu não tenho gasto Essa bitch que é pilaco, se amarra no pilaco Vi que cê falou muito de mim Fui comprar, cê ficou cagou Só sei com esse papo, vá bom Draga verde tipo sabão Ganho baba no meu civic Depois disso, balacamo Depois disso, balacamo Tchau Tchau Tchau